Olá bem amigos do blog seu Flamengo Amigos da Nação Ombro Negra Túlio Rodrigues vamos aqui dando continuidade a nossa cobertura na eleição do Flamengo ela ainda não terminou é porque a gente tem agora a eleição do Conselho Deliberativo deixa eu só ajeitar aqui para eu poder ver a mensagem aqui de vocês E aí E aí eu já vou pedindo aí para galera aí deixar o like no vídeo se inscrever no canal quem não é inscrito vou dar uma lida aqui em vocês a gente vai falar um pouquinho sobre os números da eleição do Flamengo tá né da eleição que correu para o conselho diretor que foi neste nesse sábado dia 8 e a gente estava lá cobrindo em loco essa essa eleição Oi e deixa eu ler aqui o pessoal que a galera que já tava aqui ó dá um boa noite aqui Breno de Paula miserável RN boa noite boa noite miserável sempre acompanha das lives aí do do blog seu Flamengo Obrigado aí pela força irmão sempre Jean Fontenelle o Palmeiras está atrás do Oscar e Ricardo Goulart pois quer ganhar a tríplice coroa Libertadores de Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Palmeiras já está na frente do Flamengo a gente se é assim a eleição como ela ocorre no dia né em dezembro e aí tem toda aquela fase de transição até o o presidente tomar posse de fato é claro que a gente fica aí um pouco atrás das outras equipes aí depende também muito né da fase de transição né da atual gestão com a futura gestão para poder adiantar aí o planejamento é para a próxima temporada Joelson Salles aqui dando boa noite na ação e é deixa eu olhar Gabriel S Rosalem Cadê o treinador estão falando muito no Abel Paulo César Pereira Santos o cara nem assumiu já querem treinador depois a turma do amendoim pede para tocar eu acho que isso aí tem que ser definido o Paulo acho que não dá para esperar muito né até pela questão do planejamento acho que a gente deve desenvolver essa já definir né já o nome do treinador para poder começar de fato aí o planejamento do próximo ano como as posições carentes jogadores a serem contratados Júnior Mendes aqui começa aí já estamos aí no ar Rafael Ramos aqui ó tudo boa noite alguma notícia do Fábio Luciano cara informação que eu tenho é que parece que também tá aí no par aí talvez trazer o Alessandro né que foi lateral do Flamengo e que tá resolvendo o trabalho no Corinthians foi campeão por lá é o nome também aí que tá sendo considerado o Paulo Robson Barbie dando aqui um salve um salve aí é Marco Júnior chove aqui R César o cara que fez o projeto do Flamengo mandar embora Alexandre Vogler Alexandre Vogel ele tá falando é eu não mandar embora na verdade o Alexandre o Alexandre Vogel ele ele é vice-presidente de patrimônio tava desde a gestão da da Patrícia Murim né não vai continuar na gestão do Andim eles vão aí nomear outro vice-presidente Caio Laudaris Parabéns pela cobertura impecável estava lá na grave o dia todo também me formava pelo seu ministro da coisas que não pegavam na hora valeu Caio a gente é acompanhou ali né boca de rua né movimentação dos candidatos ali durante durante o dia pegando coletiva inclusive a galera que não aconteceu caso não tenha acompanhado aí apuração pode ver tá no nosso tá aqui no nosso canal também o link tá na descrição aí quando acabar lá e ver aqui galera pode acompanhar lá Roger algum aqui dando boa noite Matheus Apolinário rei das lives aqui ó salve tudo salve aí Matheus Apolinário um grande abraço meu parceiro é Jean Fontenelle aqui falando que o lanche tá muito devagar já deveria no mínimo ter anunciado o grande patrocinador para o Flamengo o Flamengo jogador de impacto Jean é até na entrevista que eu fiz com Daniel Rolian que é o atual vice-presidente de marketing que também é o que parece foi noticiado que não deve continuar na próxima gestão disse que já estava encaminhado algumas conversas com possíveis patrocinadores então eu acho que até que o Landinho para anunciar qualquer coisa tem que tomar a frente disso né ficar a par do ano que eu falei com quem foi meu que tava negociando o valor tudo isso eu acho que não é uma coisa que sai se decidindo assim de uma hora para outra Henrique do Dufles salvação jubo-negras é marion aqui ó também tá ao vivo aqui marion que sempre acompanha nossas lives entrevistas em beijão para marion então é miserável rn falou que eleição do Flamengo tem que ser no meio do ano eu eu acho que eleição do Flamengo de repente poderia ser aí né no mês talvez de setembro outubro né E aí o candidato tomando aí posse entre ele novembro e dezembro para poder já planejar a próxima temporada e eu vou começar aqui primeiro falar um pouco dos números da eleição vocês podem mandando aqui quiser fazer perguntas comentários eu vou estar lendo aqui é e daqui a pouco vou dar uma lida mais em vocês aqui primeiro assim destacar os números né da da eleição que é importante que isso já fica sendo um estudo até para próxima eu ia até fazer um vídeo falando sobre sobre os números das eleições passadas as coisas que eu cobri é que foi de 2012 2015 mas não deu tempo de fazer é não deu tempo então assim a gente a gente tinha tinha apto a votar o número de 8.026 sócios tá é a galera vai questionar bastante esse 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 número por 8 mil pessoas é decidindo por 40 milhões realmente é assim é um número que né cara proporcionalmente não dá nem assim não chega nem perto do tamanho da da nação rubro-negra é eu acho que primeiro antes de da gente debater sobre a questão do sócio torcedor a gente tem que bater debater sobre a questão do voto à distância que inclusive é a uma emenda do Flamengo da gente também do do grupo sócio pelo Flamengo para que isso seja aprovado porque assim não adianta né como a nossa torcida em sua maioria ela tá fora do Rio não não adianta nada a gente também aprovar o voto para sócio torcedor e quando chegar e sócio torcedor para votar ele não poder votar né tipo o cara lá de do Acre do Amazonas é do Nordeste não tem uma grana para poder pagar passagem que é o que acontece também muito hoje com os off-heels né muitos não vem votar por não ter condições né de pagar passagem hotel é uma despesa grande então assim eu acho que o foco deve ser no voto à distância e aí sim depois do voto à distância aprovado é de se partir né para se debater uma maneira com que o sócio torcedor possa votar que aí você abre aí amplia o colégio eleitoral do Flamengo então assim esses 8.026 sócios aptos a votar somente 3048 sócios foram votar né ou seja isso corresponde né proporcionalmente falando em números de presencial e em 37,97 por cento até numa entrevista logo no início do processo eleitoral o Alexandre Póvoa disse que esperava não comparecimento de 5 mil sócios o que daria aí é 62 por cento de comparecimento seria recorde de comparecimento um número assim muito acima das outras eleições e inclusive o número dessa eleição em termos de comparecimento foi muito menor nos últimos três anos em 2015 a gente teve 38 por cento de comparecimento né é eram 7226 sócios aptos a votar e somente 2.745 sócios foram votar é o recorde nas três últimas está em em 2012 né em que 44 por cento do colégio eleitoral foi votar né tinha uns 5.990 sócios aptos a votar e votaram 2.675 então assim a gente está diminuindo né o colégio eleitoral aumenta mas o número de comparecimento tem diminuído bastante e agora assim número geral né o Landim obteve aí é 61 por cento dos outros votos tá é ou seja proporcionalmente falando ele teve mais votos do que o bandeira por exemplo em 2015 com 60 por cento e o próprio bandeira em 2012 que teve 53 por cento né o homem teve uma votação bem expressiva também uma 179 votos é um número assim é grande o lomba teve 36 por cento dos votos com 1097 votos o vargas tá teve 1,3 por cento dos votos são os votos válidos né ele teve 41 votos e o peruano 0,7 por 60 por cento com 22 votos é a eleição tava polarizada entre os dois os dois candidatos né a chapa roxa show a região bota aqui o cachorro para parar que ele tá me atacado é então assim a gente estava ali polarizada eleição entre o candidato da chapa roxa e o candidato da chapa rosa né todo todo mundo sabia que tanto o Marcelo Vargas como o povo é o povo desculpa o peruano não tinham né chance de conquistar conquistar o pleito e mesmo que eles apoiasse qualquer um dos dois candidatos também não faria tanta diferença assim né só para vocês terem assim para o cacau cota aqui em 2002 e 2015 era candidato ele teve aí 10 por cento né é dos votos válidos naquela eleição né seja muito longe do dos candidatos de agora e acho que uma coisa que a gente tem que tem que ver dentro desses números é justamente o número dos sócios que comparecem dos sócios que vão votar né ano após anos o colégio eleitoral aumenta e o número de comparecimento diminui a gente não passa de 50 por cento né é assim é muito muito pouco né esse ano eu senti falta das chapas faz mobilizarem se mobilizarem ou fazer uma campanha para que os sócios comparecessem no dia para votar é a beleza choveu choveu muito de manhã mas depois em certo momento ali da parte da tarde até a noite o final da votação não tava mais chovendo tava bem bem tranquilo e a gente não teve um número expressivo né é de voto acho que fica assim é um pouco a decepção né se a situação esperava cinco mil votantes que seria recorde número de comparecimento até e até mesmo é em números absolutos fica aí a decepção de ter ficado aí bem abaixo é do que é do que se a gente esperava eu também esperava muito mais eu acreditava que passaria dos quarenta por cento que a média e não passou agora é aqui o grande Paulo nem o peru não voltou no peru ano deve ter votado nele mesmo é e agora uma coisa eu acho assim importante que são os desafios do Landim é eu acho que é pelo menos nessa eleição né a gente não teve por exemplo a gente não precisou de debater sobre a questão a questão financeira sobre a questão administrativa porque já é fato de que independente da chapa que vencesse isso iria continuar a ser tocado primeiro porque o grupo da chapa roxa era o grupo da chapa azul original né ou quando eles estavam todos Unidos foi o grupo que iniciou esse processo né junto com o Eduardo Bandeira de Melo então não tem chance deles deles acabarem com isso né de uma coisa que eles eles implementaram e que eles sempre se colocaram orgulhosos por terem participado e iniciado isso também é com o lomba a gente teria continuidade do trabalho da gestão então assim isso não entrou em pauta eu acho que o Flamengo vai continuar seguindo aí muito bem na parte financeira e na parte administrativa eu acho que essa questão tá fora de cogitação acredito que o Landim deve colocar profissionais de renome nas áreas de de Finanças ali para tocar né diretoria executiva e a mesma coisa na parte de administração eu acho que o maior desafio do Landim é nesse primeiro momento vai ser reestruturar o departamento de futebol que inclusive era uma promessa de campanha dele é e aí passa pelas questões que a galera vem falando aqui que a questão da contratação do treinador contratação do gerente de futebol diretor executivo que o Noval vai passar vai voltar para base né não vai ficar o profissional é e aí quem e quem vai compor também o seu comitê né comitê lá no futebol vai ser formado por cinco pessoas né incluindo aí o vice-presidente de futebol e claro o próprio Landim então eu acho que no primeiro momento ele precisa definir isso essas questões de reformulação no departamento de futebol que aí vai entrar também na reformulação no elenco que a gente precisa né e eles vão precisar disso também eu acho que se o Landim conseguir um título de expressão já logo no seu primeiro ano de mandato seja um brasileiro uma libertadores é e até mesmo uma copa do Brasil eu acho que ele vai ter mais tranquilidade para alçar voos maiores esportivos no futebol é nos próximos dois anos como ele disse que não não vai é não pretende né buscar uma reeleição então ele tem que focar tudo aí que foi uma das promessas né de voltar a ser campeão uma coisa que faltou na gestão do bandeira de ser campeão de levantar taças relevantes né ganhar um cara eu não tô falando de carioca porque é um título considerado irrelevante então é o foco tem que ser em títulos relevantes no futebol em títulos que a torcida almeja que a torcida quer eu acho que outra questão também é a questão de de não de não se elitizar né muitas pessoas que estão com o antigo foram pessoas responsáveis pelo início né dos ingressos caros na questão do sócio torcedor que iniciou muito a quem né apesar das críticas eu acho que melhorou bastante dos anos para cá claro que a gente deve relevar aí a questão do momento em 2013 2014 Flamengo vivia uma época completamente diferente principalmente financeira do que agora é então que se mostrou a gente teve ingressos aí promocionais em diversos jogos e não vai impactar nas receitas do clube então essa é uma outra preocupação eu como eu falei até na Live lado do atirso em que eu participei sobre a cobertura da eleição eu não acredito em definição no primeiro momento sobre estádio próprio tá eu acho que o Davi tá perguntando aqui vai sair se o vrô meu vai sair mesmo vai sair sim o vrô meu daniel orleã e alguns profissionais também é deve sair é eu eu acho que é o lanchinho coloca isso muito claro no seu plano de governo em que ele fala que eles vão respeitar o contrato que o Flamengo tem hoje com o maracanã que é de dois anos e meio termina em 2020 é e vão tentar melhorar esse contrato ou buscar né é caso o novo governador eleito o Wilson Witzel é realmente faça uma nova licitação de que o Flamengo é participe dessa desse dessa nova licitação é para poder gerir o maracanã e aí ele falou que isso tá escrito tá gente tô falando uma coisa que que tá escrita tá no plano de governo deles que caso o Flamengo veja que não tenha qualquer possibilidade de gerir o maracanã eles vão estudar né a possibilidade de terrenos e questões que a diretoria atual já tava tomando inclusive se é segundo só na imprensa o Alexandre vrô meu já tinha fechado uma opção de compra para um terreno lá no perto do Via Parque na Barra da Tijuca é com prioridade de dez meses e aí também tem que ver essa questão se ele de fato não vai querer ver é a questão desse terreno nesse primeiro momento então é eu não acredito em estádio nesse primeiro momento e nem acredito em em estádio na Gávea outra coisa que tá escrito também no plano de governo do Landim é reformar que bancada atual que tem lá na Gávea que cabem 5 mil pessoas tá é o Flamengo já levou para a Gávea alguns equipamentos da estrutura da Ilha do Urubu como o placar eletrônico então isso deve ser instalado na da Gávea para jogos da base jogos do futebol feminino e jogos do futebol americano então é essa coisa de a vamos aumentar a capacidade da Gávea vamos para mandar jogos de pequeno porte eu também descarto isso no primeiro momento claro que isso pode mudar de repente é os caras consigam porque não basta a sua é uma questão de se construir né é a vontade de se conseguir se aumentar a capacidade da Gávea mas também a questão das licenças das autorizações é por parte aí da prefeitura governo do estado e também aquela grande polêmica que ocorre há anos da associação de moradores inclusive eu tenho uma entrevista que eu fiz com a com a Evelyn é presidente da ama Leblon que né e se colocam extremamente contrário é a construção do estádio na Gávea então repetindo que eu falei eu não acredito em estádio próprio no primeiro momento e não acredito em estágio na Gávea eu só vou acreditar de fato de que seja Landim próximo presidente vai construir um estádio próprio quando vê um projeto concreto como eu vi o projeto do CT é como tem o projeto da arena poliesportiva né que era arena Mcflat o McDonald's desistiu mas a ideia do Landim é assim é possivelmente fazer uma arena poliesportiva não local em que a atual gestão queria fazer que é um local onde tem muitas quadras de tênis tem é o o salão de festas o parquinho a ideia não é fazer ali seria fazer em outro local tem entrevista com o Landim que ele fala isso é a marion pergunta se eu tô gripado tô gripado marion esses dias aí pegando aquela chuva na gávea aí me deixou meio meio ruim o Isaac lindo aqui dando boa noite nação Solação Gilbo-negras aí boa noite para o Isaac a de junho a de júnior de best os laterais tem que ter que trocar concordo em número gênero e grau Gabriel s Rosalem fala tudo informação de quem irá substituir noval ainda não tem essa informação de quem pode substituir o novo aula é a várias especulações como eu falei até aqui no início tanto para o diretor executivo de futebol como para o executivo pessoal falar tá falando em Fábio Luciano falando em Alessandro do Corinthians é a gente vai ter que aguardar aí o Rafael Ramos aqui tudo você foi bravo no sábado na gávea cara seu trabalho é sensacional Obrigado Rafael fico lisonjeado aí com suas palavras isso aí já vale o grande o esforço e o trabalho né é o olivão DF no mínimo dois jogadores por posições com condições de ser titular para para ganhar algo é eu sempre falo que o time do Flamengo ele é proporcional né eu acho que a gente do meio para frente a gente tem um time muito bom muito qualificado e não consegue o mesmo do meio do meio para trás então eu acho que a gente até deveria no primeiro momento se preocupar mais com a defesa do que com um ataque e repetindo isso aí passa também pela maneira é porque o próximo técnico vai jogar então por exemplo o Abel não sei se eu acho que o Abel chegou trabalhar trabalhou assim com Henrique Dourado no Fluminense e o Henrique Dourado era goleador com o Abel no Fluminense então será que se realmente confirmar o nome do Abel o Abel vai 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 querer montar um time que jogue como o Fluminense jogava para o Henrique Dourado então acho que vai depender disso também é Roger algum fala que eu tenho que preparar uma barca tem jogadores que não merecem investir o manto grato concordo também grande Paula boa noite tudo Mateus e miserável Mauro Porto é marion Gabriel Isaac olivão tá dando aqui boa noite aqui para todo mundo aqui o Breno de Paula eu mandei aqui um um boa noite que também para o Breno Wagner Oliveira manda um abraço para Rondonópolis Mato Grosso que está completando 65 anos um abraço aí para Rondonópolis eu já vou falar o porcada 33 é amanhã no código da Rondonópolis eu vou falar já sobre a eleição do Conselho Deliberativo marion Caplão falando que é o tubo seria um mês bom para as eleições eu também acho que seria um mês bem legal assim para para as eleições Lucas Souza salve para São Gonçalo Rio de Janeiro salve para São Gonçalo minha terra natal é São Gonçalo o porto fala realengo Jorge Carlos Aragão salve Fortaleza Ceará eleições tem que ser em setembro setembro outubro seria aí um mês dois minutos talvez dois meses aí bem legais aí que poderiam ocorrer eleição o que a gente também tem que considerar o seguinte é chega assim o presidente ele ele consegue gerir o clube com tranquilidade sem essa questão política nos primeiros dois anos né quando chegou ano que tem eleição os grupos bastidores já ficam se articulando já já é né é os grupos né é vendo nomes compondo então é e aí tudo gira em torno né do pleito que ocorre em dezembro né que é uma coisa que eu acho ruim inclusive também no Flamengo e a galera falando aqui também do planejamento Palmeiras mas tu deixe não tem para ninguém José de Souza falando aqui o amengão na cabeça eu espero né no que vem que aprende Paulo olha o Ribas latindo não o nome do cachorro é John John é o João é grande Paulo aqui rindo do peruano Jean Matias eu quero é contratação também quero já é o Breno perguntando aqui para o Matheus se ele for votar Leonardo Félix daqui eu tô no boa noite Rodrigo Monteiro fala aí eu tô falando tudo beleza não consigo olhar para o Túlio sem confundir com o Diego Davi falou aqui é Frank do Vale já era para anunciar o técnico falar como sempre ficando para trás eu acho que não é isso não ele é o Landinho tá focado aí é em eleger o seu candidato para o conselho deliberativo então eles devem anunciar entre amanhã e quarta-feira o nome do novo técnico a miserável RN perguntando sobre só os sócios proprietários que votam é eu acredito que seja para a eleição do conselho deliberativo não não é só os sócios proprietários é os sócios das demais categorias patrimonial contribuinte off Rio eles também votam nessa eleição eles são ele podem ser eleito né na eleição do corpo transitório se eu não me engano a chapa que vence coloca acho que 240 não desculpa 120 120 nomes e achar para vencedor a 40 aí eles formam o corpo transitório do conselho deliberativo e tem o os conselheiros natos né que são só os proprietários que manifestam desejo de integrar o conselho deliberativo eu tenho um vídeo explicando sobre o conselho deliberativo é tá aqui no canal também e é o José de Sousa falando que agora não tem mais desculpa tem que ver títulos também concordo Mauro Porto diz que o peruano é o Daciolo dessas eleições é o Julio César dá um salve aqui é o Roger algum diz que desafia arrumar um treinador campeão eu até deu uma opinião sobre isso eu fiz isso lá no Twitter eu acho que eu fui tão é um pouco interpretado de forma errada porque eu disse o seguinte dentre os nomes disponíveis no mercado eu acho que o Abel é o melhor não que eu eu não por exemplo se eu tivesse lá com poder de decisão eu não traria o Abel eu iria buscar é um outro nome eu até coloquei lá nesse tweet que eu sou a favor de que sempre o Flamengo é pense fora da caixinha fora da como fora da caixinha a gente sempre especula os mesmos mesmos nomes a é Abel é Renata Luxemburgo né aí você tem agora o pessoal da nova geração Jair Ventura Zé Ricardo é tem um Barbieri é sempre esses nomes é Leverkup é sempre esses nomes e o Flamengo fez isso uma vez que foi com rueda eu não falei que tem que contratar o rueda falei que daquela vez que o Flamengo é é trouxe o que foi com rueda Flamengo pensou fora da caixa trouxe um treinador estrangeiro que não foi na época ideal a época ideal é por exemplo poderia ser agora que aí o treinador estrangeiro teria tempo de adaptação e iniciar o ano com a pré-temporada é então assim Flamengo deveria pensar fora da caixa aí não tô falando fora da caixa não é também você trazer um treinador experiente você pode trazer um treinador do cara estrangeiro e que com bagagem um cara campeão Flamengo pode investir se você quer é o Flamengo vai investir o Abel não é barato só comissão técnica não é barato assim como não era o Renato Gaúcho assim como não é o Luxemburgo algumas pessoas preferem Luxemburgo mas o Luxemburgo já trabalhou recentemente no Flamengo e não obteve bons resultados estão assim a entre um Abel Luxemburgo o Flamengo eu traria o Abel entre Abel um e um outro treinador tá limbado vencedor é estrangeiro traria o estrangeiro pensaria fora da caixa eu acho que o Flamengo precisa disso ousar tudo é certo Volta atrás é a galera aqui criticando aqui bastante o peruano é assim eu acho eu acho até legal ressaltar isso assim é por isso que eu não concordo muito com o projeto que até debati aqui na entrevista que eu fiz com sua flá é essa questão de mudar o processo eleitoral do Flamengo e se tem aprovação antes do conselho deliberativo eu acho que tem que continuar sendo da forma que é porque outros clubes já querem ver dessa forma um desse por exemplo é o Vasco que eles elegem na Assembleia Geral os candidatos que podem ir para o conselho deliberativo para serem eleitos lá né e o Flamengo quer fazer isso inverso eles lá já pensam é como em fazer como a gente faz hoje que é eleger o presidente na Assembleia Geral então eu sou a favor disso e a democracia rubro-negra permite com que é o peruano seja candidato né campanha sem grana uma campanha e honesta e dentro do processo democrático em que vive o Flamengo que é que qualquer sócio proprietário né que que né que é que vai lá e tá dentro né do que pede o estatuto do clube cumprindo aqueles requisitos pode vir a ser candidato é a presidente do clube se vai ganhar ou não isso aí é o sócio que decide mas é importante ressaltar a democracia é e abriu o colégio eleitoral com o número de candidatos que que houver e ela reclamando bastante aqui é e eu falando pegar o que de mão beijado os fracassos canal não entendi aqui que a Maria eu quis dizer é o pensar a fala que deveria ser feito uma auditoria independente para saber de fato a saúde financeira do clube e o que tem de e o que tem de fato nos corpos do clube no plano de governo do ladinho ele fala lá em fazer auditorias é auditorias com empresas renomadas e tal eu acredito que que deva ser feito né deve fazer uma história até para poder é como tá no plano de governo deles para poder ver como é que tá o clube né então é é importante eu e eu acho que eles devem fazer o n99 aqui ó salve salve poeta salve salve aí por cada três três fala presidente do Flamengo verdadeiro chama-se bate eu não concordo com isso presidente verdadeiro é o Landim é o cara que tem a caneta na mão né assim como era o bandeira muita gente achava que a bandeira era marionete o bandeira não ele tinha caneta na mão poder estatutário ele decidir a quem tomava as decisões é eu né até ele até deu entrevista aqui um dos erros deles foi não não ter se aproximado mais do futebol antes eu acho que ele deveria ficar longe né e vamos lá José de Souza diz que tem três campeonatos para ganhar pelo menos uma Libertadores brasileiro e Copa do Brasil este ano não tem desculpa eu concordo acho que tem que ser um desses desses dois títulos Victor no resenho de grande erro tirar o vrubo do Flamengo assim eu acho eu não sou a favor de daquela coisa de terra arrasada né e nem sou a favor de que bons trabalhos sejam interrompidos é se eles optaram por não bater o vrubo beleza eu acho que eles vão privilegiar as pessoas do grupo deles mas né o trabalho o projeto que tava sendo desenvolvido sendo feito deve continuar eu acho que também a gente deve parar muito de ficar se assim é se pegando né se apegando né em pessoas eu acho que a gente tem que se apegar em projetos então assim se havia de fato um projeto lá no patrimônio a longo prazo para construção de estágio para para a questão também da arena poliesportiva para aumento da capacidade da gás eu acho que é se isso é viável se isso tem como ser feito isso também deve ser tocado é até questão de você ter porque o CD não está pronto né os campos ainda até dos novos modos ainda estavam para terminar o CT que ficou para base que era do profissional vai ter que ser mexido também porque é por exemplo a a base ela tem ela tem muito mais atletas né então assim eles vão ter que fazer mais quartos e o o Alexandre vrubo até falou sobre isso comigo na entrevista então mais uma vez eu independente do nome eu assim eu acho o trabalho do vrubo muito bom né dentro das possibilidades do que ele conseguiu fazer e ao longo desses anos mas é eu prefiro me apegar em projeto estão em bons projetos eles devem ser continuados não devem parar porque foi a outra gestão que começou eu acho isso besteira e a mesma coisa vale os profissionais eu acho que você deve manter os bons profissionais no clube não deve sair ali mandando todo mundo embora eu acho isso errado inclusive eu já assisti né em seminários esportivos com pessoas de renome que uma das coisas que prejudicam muito os clubes de futebol né é justamente essa proximidade com a política porque acontece isso a entrou aqui eu entrei aqui agora então vou eu não vou dar continuidade isso acontece na política né no nosso país eu não vou dar continuidade nos projetos que estavam sendo feitos pela pela gestão anterior eu vou mandar todo mundo embora então assim isso é muito ruim eu acho que o que o que é bom deve ser continuado se não foi nomes mas em projetos então essa coisa de ficar se agarrando muito a nome eu acho prejudicial mas bons projetos devem continuar e pensar fala que estádio do Flamengo nunca nem vi quanto foi isso realmente eu também nunca vi um projeto de fato né ou as questões dos terrenos aí eu vou até falar vou fazer um vídeo um vídeo depois sobre essa questão desse terreno lá no Via Parque é falar um pouco sobre o projeto que é a capacidade mobilidade urbana eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e vou procurar saber se o Landinho vai dar continuidade a essa opção de compra que foi assinada aí de 10 meses para esse projeto é japa a frs voltaremos à igreja são Jesus está deu no dia 28 do 10 isso é uma tradição de anos no clube que se perdeu com bandeira é inclusive eu vi algumas pessoas questionarem já o Landinho sobre isso e parece que eles vão fazer isso sim inclusive já no dia você tem a pedido de alguns sócios é o São Jesus está deu eles fizeram questão de colocar o São Jesus está deu lá é o padroeiro do clube eu assim eu sou eu sou eu sou ateu mas eu respeito as tradições respeito São Judas Tadeu é o padroeiro nosso público até aquela aquela música do samba rubro-negro né que ficou muito mais famosa com João Nogueira né Flamengo joga amanhã eu vou para lá em que ele fala né é que ele fala de São Jorge eu acho que deveria ser mudado para São Judas né é porque que é o nosso padroeiro São Jorge é o padroeiro e o padroeiro por exemplo do Corinthians eu respeito é o Davi falando que honestamente falando estádio próprio não ser adequado no momento seria muito caro Maracanã é o mais ideal se for mais benéfico para o Flá é claro Davi eu concordo com isso eu acho que é para você partir com uma questão de estádio próprio tipo vamos construir nosso estádio eu acho que primeiramente assim é viável sim tá eu acho que eu acho que se você priorizar tipo você buscar parceiros desde a da compra do terreno é desde a compra de para construção eu acho que é viável acho que qualquer empresa né iria querer ser parceira do Flamengo no empreendimento desse é né de investir e o Flamengo pode fazer também plano de cativas a uma uma série de coisas que de ações que podem ser feitas para construir um estádio mas eu acho que isso não vai ser prioridade na próxima gestão se o Flamengo focar como focou no CT por exemplo tinha um vice-presidente que focou né da gente tem um CT e o CT saiu a demorou a sair saiu CT então se tiver uma mesma prioridade para o estágio aí você com projeto na mão tá eu nunca vi um projeto recente eu conheço projetos antigos que ela projeto para gávea é projeto para presente o estádio em pedra de Guaratiba é que era do Maurício Rodrigues tem uma entrevista dele falando sobre isso inclusive então eu nunca vi da atual gestão nenhum projeto e nem é a futura gestão tem um projeto factível pronto né mas se tiver vontade de prioridade é possível sim até porque o Flamengo não precisaria arcar com essa grana né seria um investimento vultuoso né é vou dizer assim o Landinho até já falou entrevista que ficaria mais ou menos e 600 700 mil a gente tá arrecadando em torno de 500 600 milhões por ano desculpa se é 600 mil 600 milhões 600 600 milhões a construção desde a compra do terreno para um estádio 600 700 300 700 milhões então assim o valor ainda é acima do que o Flamengo arrecado no ano então assim não é não é barato ainda para o clube e nem dá para eu vi muita gente quando falava assim quando o Vinícius Júnior foi vendida pega esse dinheiro investe em estádio mano dinheiro não dá talvez daria para comprar um terreno mas para construir um estádio esquece não sei quem tivesse um mestre um jogador que vale e sei lá os 300 milhões aí poderia pegar essa grana já investir na metade do estádio né mas não foi o que não foi o caso é o ben sarra fala poderia acabar quadra de tênis e fazer um estádio maior na gávea risos cara assim a gávea ela é um clube social então assim ela tem estádio ela tem lá as quadras de tênis ela tem a sauna ela tem os espaços para os esportes olímpicos né para o dojo para ginástica e isso tem que ser preservado porque isso é nossa história cara a gente começou do esporte amador que é o remo tá é os sócios devem ser respeitados também eu acho que jamais você vai ver um imagina um candidato chegava só vou acabar aqui com a com as quadras de tênis aí cara esse é um problema um problema no clube tanto politicamente falando e tipo assim cara seria uma dor de cabeça que não tem necessidade eu acho que dá sim para você aumentar a capacidade do estádio da gávea é sem você prejudicar alguns espaços lá eu acho que isso dá para para fazer se prejudicar o tênis como eles querem fazer inclusive a arena poliesportiva tá bom então galera assim o show agora a galera aproveitar que estão falando aqui da eleição amanhã do conselho deliberativo e eu vou falar aqui um pouquinho mais porque que é importante é o conselho deliberativo eu fiz um vídeo exclusivamente falando sobre isso tá é quem pode ser candidato do conselho deliberativo as pautas que são deliberadas lá pode votar então assim a gente tem três candidatos primeiramente falando o paulo césar ribeiro que era o candidato da chapa branca ele entregou né o seu a candidatura né abriu mão da candidatura e vai apoiar o candidato da é da chapa roxa ou auxíde né então a gente vai ter três candidatos o alexandre póvoa que vai concorrer pela chapa azul apoiado por membros da da situação é a gente vai ter o liso e tapicuru da chapa cinza é e vai ter o auxíde da chapa roxa então assim por que o conselho deliberativo é importante primeiro assim é importante porque lá se vota patrocínios uniformes é projetos por exemplo se houver realmente um projeto de estado próprio vai ter que ser votado no conselho deliberativo é se realmente é sair do papel o projeto de arena poliesportiva vai ter que passar pelo conselho deliberativo e um presidente do conselho deliberativo que não esteja alinhado com a gestão pode também prejudicar vamos dizer sim é de alguma forma é o presidente eu não sou a favor por exemplo do que aconteceu nos últimos dois anos de você ter um presidente do conselho deliberativo alinhado com a gestão politicamente falando que foi apoiado como a gente teve e nem o conselho fiscal eu acho que ele tem que ser independente até porque pelo regimento interno do conselho deliberativo quando há uma pauta em que do conselho diretor em que ele pede para ser votado alguma coisa o presidente do conselho do conselho deliberativo tem que levar isso a votação a mas aí como é que ele prejudicar ele pode atrasar ele pode por exemplo o sinergia que é um grupo político que apoia o landim a vamos botar aqui de repente o sinergia tem uma emenda estatutária para mudar alguma coisa não está tudo simplesmente se para o povo aqui vamos dizer em tese é da oposição ele pode encavetar por exemplo os pedidos isso pode acontecer pode acontecer mas eu não sou a favor de que os presidentes dos demais poderes sejam alinhados com um conselho diretor seja aliados políticos porque é assim o conselho de um conselho deliberativo também também é não deixa de ser um órgão fiscalizador né se você tem alguma questão ao conselho diretor ele é levado ao conselho deliberativo então se você tem ele ali alinhado ao conselho de diretor e o presidente pode muitas vezes favorecer e isso já aconteceu tanto na atual gestão como gestões passadas também então é lógico eu não vou falar em que eu vou votar amanhã mas é eu não sou a favor é disso então assim é importante essa eleição amanhã por isso até que foi que o landim é onde assim ele né procrastinou essa essa a divulgação do novo técnico do flamengo e até mesmo da reformulação do departamento de futebol porque eles estão focados em eleger o candidato deles que é o alcide hoje né em contato com com as outras duas candidaturas tanto do lisas como do povo eles estavam reclamando de que ele não receberam na sua totalidade a lista dos conselheiros aptos a votar poder fazer campanha a eleição foi marcada muito em cima da eleição do conselho diretor ele só no conselho diretor foi dia 8 e a eleição para o conselho deliberativo é amanhã né e só lembrar que a eleição poderia ter sido marcada até o dia 15 de dezembro ou seja teria mais uma semana após a eleição para presidente onde a candidatura chapas por teriam tempo de apresentar propostas de conversar com os conselheiros do clube e eu acho que até por uma estratégia é lá do rodrigo dunsch né favorecendo o seu sucessor eles resolveram colocar a eleição muito próximo vocês terem noção hoje às 19 horas é eles iam julgar as candidaturas né então assim se tivesse alguma candidatura agungada que tempo os candidatos teriam para poder recorrer então assim é muito ruim essa coisa ser feita em cima do outro a análise das propostas também é isso tudo fica prejudicado então eu vejo uma galera às vezes é reclama do conselho deliberativo mas muitas vezes também não dá a devida importância é o conselho deliberativo só na hora de fazer críticas então assim é importante e eu acho que quanto mais os poderes do clube serem independentes do conselho diretor é muito melhor politicamente aí eu não tô falando também do cara que vai entrar ali que de repente não seja aliado da gestão é que tiver tocando o clube fica ali prejudicando né pautas para serem votadas ou debatidas por politicagem aí não aí eu não concordo eu acho que isso aí é baixo e nem e nem assim ajuda o flamengo né mas ele também não deve ser tão aliado em que ele seja simplesmente uma marionete da atual gestão para sair fazendo o que o conselho diretor quer né mas também prejudicar por politicagem eu também não sou a favor e nem acho que um candidato que tenha talvez essa característica só por ser contra deve ser eleito por isso então assim a gente vai ter dois candidatos é três candidatos o auxílio da chapa roxa o povo da da chapa azul e o lise da chapa cinza é eu coloquei a proposta de algum desses candidatos no meu Twitter e o colégio eleitoral é muito menor menor do que para eleição para presidente deve isso aí sendo otimista deve votar aí oitocentos novecentos conselheiros é então deve ser uma eleição bem apertada ainda mais depois que o que o Paulo César Ribeiro é decidiu apoiar quem é o favorito dessa eleição claro que é o Alcides primeiro porque ele é é apoiado pelo atual presidente que é o que é o Rodrigo Duns né presidente do Conselho Liberativo e outra porque ele tem o apoio do Landim e o Landim teve uma uma votação significativa de diferença com relação ao Lomba então assim o cara ganhou a eleição com o pé nas costas então claro que o cara é também é favorito mas não descarto tanto uma vitória do Povoa como uma vitória do Lizas tá e vale lembrar também que o Lizas é junto com seu grupo Flamais apoiou o apoio do Landim né chegou querer negociar o apoio do Landim mas seguindo né o que eles prometeram até ali no início eles vão é apoiar o Alcides né a chapa né do Landim e muitos dos seus dos seus aliados vão vão apoiar vão apoiar o Alcides deixa eu dar mais uma uma lida aqui ó o hobby rrb fala aqui que o que eu acho que eu acho que o Diego Diego Ribas renova eu acho que renova eu acho que o Diego Ribas deve renovar e é pensar tu não tá com aquele outro candidato o terceiro da votação ou errei bem sarra você roubo que eu não tava com o candidato algum eu não tenho candidato é não apoiei ninguém é nem ninguém galera nunca declarei apoio a candidato nenhum eleição nenhuma do Flamengo então assim não ele não estava com o candidato nenhum então você for é emerson Gonçalves fala só se você não votar o apoio apoio também apoio mas como eu falei passa dentro daquelas questões que eu comecei iniciando aqui primeiramente do voto à distância é viralizando o bom falando aqui ó boa noite que acha do zagueiro Felipe Aguilar do Atlético Nacional excelente jogador e novo vai depender aí do técnico que virá é por cada três três fala que tudo alguém sabe quem irá completar as vice-presidências que faltam eu não sei eles já anunciaram vamos lá VP de futebol Marcos Braz vice-presidente é vice-presidente de relações externas é o BAP vice-presidente de embaixadas Maurício Gomes de Matos vice-presidente de patrimônio histórico o Roberto Diniz tá é deixa eu ver se eu não esqueci ninguém eu acho que não é e lá tudo depois quando tiver de bola pesquisa e vídeos notícias sobre esses dois jogadores Omar Alderete zagueiro do Huracan e o Berlim Pineda meio campo do Chico mas guarda lá guarda lá rara deve ser legal trazer aqui alguns vídeos né é com alguns nomes que a gente tiver especulando aí trazendo números e como é é que o cara tá ali atualmente José de Souza eu já não aguento mais esse negócio de cheirinho eu também não quero levantar taças é eu chorei aqui e o Leonardo Félix fala que o cara entra para presidência e não tem a diretoria toda formada como pode isso Leonardo eu acredito que já deva ter sim é todo mundo definido mas ele até por uma estratégia primeiramente política e agora por uma estratégia deles mesmo de querer anunciar isso depois até porque assim mesmo que ele fale agora não vai fazer tanta diferença ele já foi eleito sem anunciar os nomes não vai fazer diferença anunciar agora tá é porque ele não nenhum dos vice-presidentes dele vai estar é vou estar com a caneta na mão então não vai fazer tanta diferença a que eu não sei a partir de primeiro de janeiro né dia dois no caso é Roger algum em São Paulo ele era um homem aí né é que de repente poderia quem sabe aí assumir o Flamengo Alves Maral fala muito fraco esse peruano eu vejo a candidatura do peruando ela não tinha pude apoio de grupos políticos ela não tinha apoio também apoio de muitos associados o peruano vem com o apoio de pessoas dele ali pessoas que pôr uns torcida organizada amigos dele foi mais uma não existe candidatura no Flamengo de si próprio né geralmente você tem apoio de políticos apoio de grupos políticos e o peruano não tinha esse apoio então vou dizer se ele era um candidato de si mesmo né é mas teve lá os seus votos é Túlio e qual seria o estrangeiro ao pelo menos o seu estrangeiro São Paulo ele não pelo amor de Deus cara tem um técnico aí do esqueci agora rolan o técnico independente que foi acho que inclusive campeão na em cima da gente eu acho um bom nome não vejo como o nome ruim tá cara parece ser bom né eu não eu não vejo também problema o São Paulo São Paulo apesar de ter tido aquela né Copa do Mundo com a Argentina muito ruim mas eu não vejo esse problema por exemplo também no São Paulo até porque ele foi bem até mesmo lá em clubes de pequena expressão na Espanha tô falando aqui que o Abel fechou deixou deixa eu ver aqui ó Abel Braga é o novo técnico do Flamengo a matéria aqui ó deixa eu mostrar opa 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 aqui ó Globesport.com pera aí deixa eu acertar aqui aqui Abel Braga é o novo técnico do Flamengo treinador acerta detalhes e assume comando do rubro-negro primeiro ato do Flamengo como presidente do Flamengo tem nome e sobrenome Abel Braga o treinador acertou os detalhes com a nova diretoria e será novo comandante do rubro-negro mais informações instantes então tá aí ó no Globesport.com Abel Braga novo técnico do Flamengo tá para 2019 é bom não sei o que comentem aí o que vocês acham aí do nome do Abel agora parece que confirmado né parece confirmado tudo você sabe lá para a nossa polícia de um milhão de dólares por mês é um milhão de dólares não dá para pagar realmente Landinho tendo títulos só no futebol tá bom vamos lá o Flamengo teve os anos perdidos pela diretoria para reestruturar o clube agora que teve os anos pedir a dar desculpa Marcelo Albuquerque o Flamengo teve os dois anos pedidos pela diretoria para reestruturar o clube agora queremos títulos no futebol remo basquete outros sim queremos aí nas outras áreas galera eu vou terminando aqui a live tá tendo quase aí uma hora agradecer a todo mundo é que acompanha o nosso trabalho tá é que acompanhou principalmente aqui no ano do processo eleitoral a gente começou em junho eu fiz vários vídeos é falando sobre a eleição sobre pesquisa a gente fez entrevista com os candidatos a gente é fez participou até de outros canais a gente fez um debate nem parceria com o coluna do Flamengo e e assim até agradecer aos patrocinadores que puderam fazer fazer com que a gente tornasse realidade o debate né assim que a gente conseguiu fazer uma organização bem bacana é JJ investe é hotel Regina Edson Silva na rede é clínica polar é deixa eu ver quem mais não posso esquecer também gente pode até o Regina quem capolá eu vou lembrar aqui de todos então assim a gente a gente a gente conseguiu ali junto com o coluna do Flamengo fazer um debate muito bacana é é bem a altura do Flamengo a gente teve todos os quatro candidatos inclusive eu quero agradecer a assessoria né de cada candidato o Pabllo dos Anjos né o assessor do Lomba o Leonardo André o assessor do Landim o Daniel Mazola assessor do do Marcelo Vargas o Eduardo Mano que cuidava também da da assessoria lá do do peruano então assim é agradecer a todo mundo né os caras assim falavam falavam com eles direto os candidatos também né que sempre se colocaram os candidatos disponíveis para poder vir aqui falar a gente questionar fazer perguntas porque é é é muito importante tá é a gente é questionar os candidatos eu acho que as coisas erradas né devem ser criticados as coisas boas elogiadas independente da gestão eu vou procurar fazer mais vídeos aqui acho que fazer mais lives também eu acho que é legal essa essa interagir aqui com vocês né é e a gente não vai deixar de ser ativo agradecer a todo mundo de coração agradecer ao Gilson e ao Gabriel aqui do blog ser Flamengo é que tiveram comigo lá no dia 8 agradecer ao Simon do coluna do Flamengo meu amigo que em parceria aí divulga aí as entrevistas faz mais faz matérias também e agradecer a vocês né cara assim deixa o like aí no vídeo compartilhe o vídeo é importante isso é porque a gente dá maior alcance a a nossa a nossa discussão nosso debate aqui beleza se inscreva aqui no canal ative a notificação no canal para quando a gente lançar um vídeo vocês estarem aí por dentro então vamos lá Abel Braga novo técnico do Flamengo vou deixar vocês saborearem aí deve ter outros canais aí que vão falar propriamente aí do Abel é notícia que saiu do Globo Esporte agradecer geral aí tamo junto de repente amanhã eu apareço aí para a gente fazer mais uma Live aí fala um pouco mais de Flamengo valeu quiser me seguir nas minhas redes sociais os links estão aqui na descrição e a gente bate um papo lá pelo Twitter pela pela minha página no Facebook pelo Instagram e do blog também valeu instalações eu sou Jugo Negras um beijão e um abraço em todos e até outro dia valeu